Pupila de lata, guerra do chacra Meu sonho no mapa, neto da mais sábia mulata Apontou e gatilhou, errou zapata Rua vazia, chove bala de prata É o peixe, é o peixe, é a onça Só a carpa, é o bonde, é o bonde Pisando nas barata, morcego, raposa Chegando de sonata É o rap game, copia de cane Todos tem arma prontos pro bang bang Camana de pen, todos bebem colden Quero a morte de pato, vivem igual colpem Highway acelero a mais de cem Quantos morrem pelas de cem Não me distrai, tem que ir além Chapado de novo, pra frente me mova Mira no curvo, amigo do fogo Inimigo de nero, fechado com ro-ro Então traga mais louro Bondita ou torro, peita relosou Hater só o choro e sem desaforo Avô a besouro, cobra no quintal Virou couro Certeza se tornaram morte Pá de espírito, me deixou mais forte Me sinto bem, é só mais uma noite Licor de quebrado, eu alcanço o estoque Dinheiro é importante, manter cheio o pote Novo pra sul, lá eu acho meu note Eu tô no piloto, cheguei Mazzaropi Jesus no city, persiga as notas Dominique Boa cal nesse flow, low click Focado no problema, ela chapa igual uma hippie Melhoria de fato é o corre, não para É o punch, é o corte do cempo mais raro Porque o barato, sempre sai cara Eu tiro do branco, dizia Romário Uma morte natural, guerreia igual Dário Fica essa moldura na tela Vida no quadro, a vingança é doce Mas o motivo é amargo Acerto de contas, o acerto tá pago Não é Kansas, é Kansas SP-011, pior que Chicago Nas chamas, um jumper Muglek é gris, o punch paquião